Abandonado Assim que eu me sinto longe de você Despreparado Meu coração dá tudo perto de você E quanto mais o tempo passa mais aumenta essa vontade E o que posso fazer? Se quando beijo outra boca eu lembro Sua voz torroca me fingindo pra fazer o que? Carinho gostoso Amor velenoso Tô preocupado Será que não consigo mais te esquecer? Desesperado Vamos assim, vem! Mas quanto mais a gente encontrou a mão sempre a pronta Não consigo conter Por mais que diga que não quero toda noite Espero com vontade de fazer o que? Carinho gostoso Amor venenoso Vem! Faz a mão comigo sem ter hora pra acabar Mesmo que vou só por essa noite Eu não quero nem saber Quero amar você Quero amar você Faz a mão comigo até o dia clarear Tô ligado, sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Eu não quero nem saber Quero amar você Quero amar você Obrigado.